Essa fumaça, ela era dessa cor ou você tonalizou no Photoshop ou você adicionou a fumaça em algum pincel de fumaça? Como é que você fez para ficar tão harmoniosa ou você bateu 1.352 fotos e uma foi essa que você escolheu que a fumaça estava mais harmoniosa? Foi exatamente isso, 1.351 fotos e essa daí deu certo, porque era um bastão de fumaça que eu usei no dia E ela era vermelha mesmo, eu não mudei. Acho que eu só acrescentei um pouco ali no fundo, talvez ali na parte de baixo Mas em questão assim, a foto saiu assim da câmera e eu achei maravilhosa. De todas as fotos que eu tirei, essa foi a que eu gostei Eu lembro que no dia estava ventando bastante até e esse aí foi tipo um momento assim que parou de ventar e estava uma brisa mais de boa E a gente tirou a foto correndo e foi, deu certo. Mas no dia estava bem complicado, acho que eu levei uns quatro bastões de fumaça E um deu certo, porque os outros ficou tudo espalhado por causa do vento Sim, imagina Ok, Fulb Story Ok, Fulb Story Ok Ok E um detalhe Ok E um tanque E um tanto E um wasmitou Ja E